Mas, cagou! Um vato, ele é o... Dava, Jonas! Agora... Tá tudo escuro, como é que acende? E a luz? Aqui! Ai meu deus, ai meu deus! Calma... Dá pra pegar? Pega, peguei, peguei... Ai meu deus, ai meu deus... Aqui dentro, tem alguma coisa aqui não... Ai meu deus, 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 ai meu deus... Olha o bicho vindo! Pega uma coisa e pega, seu diabo! Ai, garoto, filho da puta! Acende, acende a luz arrombada, acende! Calma, calma... Ó, eu vou ter que pegar os itens, eu vou ter que pegar os itens... E as antenas estão detectando a presença do inimigo? Que isso?! Eu não tinha minuto, filho da puta! Eles estão rindo de o que, hein? Dava, Jonas, o f... Eu... Malandro... Vamo lá, calma... Ai, garoto, filho da puta! Puta que pariu! Arrombado! Não, não, deu não, deu não... Arrombado! Por enquanto tá tudo tranquilo! Ai, caralho! Já sim! Que porra foi essa? Meia noite? Que que eu ouvi? É hora de pi... Mata! Que isso?! Tinha um buraco aqui... Ai, caralho! Aaaaaaah! Ai! Ah, matou... Ai, meu Deus! Caiu o livro... Tá, mas e aí? O que que eu faço? Ai, ai, ai... Ai, caralho! Onde tem sangue? Ai, era o barulho! Ai, o diabo! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ah! Deixar o oco, não! Deixar o oco, não! Deixar o oco, não! O que que é isso? Calma... Sai da casa! Ai, meu Deus! Opa! Era pilha ali? Ah, delícia! Ele tá vindo! Ele tá vindo! Abre a porta! Abre! Abre a delícia! Dá o cubo, vem lá! Deixar o oco, não! Abre! Ah, aqui, ó! Aaaaaah! O que que aconteceu? Vamo lá, vamo lá! Eu aguento! Aaaaaah! De fantasma! O bicho tá vindo! Sujou, sujou! Fudeu, fudeu! Não! 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 Corre, corre, diabo! Arrubado, filha da puta! Ai, caralho! Ai, meu Deus! É o... É o esquilo do inferno! É o esquilo do capeta! Ai, meu Deus! Ele não olhou pra mim! Não, não! Olha pra mim, não! Olha pra lá! Não! Corre, cara! Corre, cara! Corre! Não! Não tô gostando disso, não! Não! Acabou! Sai daqui! Sai dessa merra! Pula! Vai nadar, vagabunda! Sai daí! Ai, meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Ai, socorro! Ai, é! Acho que eu vou dormir igual ratão na live, mané! Ai, meu Deus! Ai, parou! Ai, coé, coé, coé! Cadê o moleque agora? Cadê aquele... Aquele des... Que porra é essa, rapá? O Silvio tá olhando pra mim! Que bagulho é esse, rapá? Que negócio é esse, rapá? Vira pra lá, filho da puta! Não! Para de olhar pra mim, rapá! Peguei alguma coisa ali, tá! E aqui? Não! Ai, Deus! Não tá tudo certo! Só dois! Pra eu passar de fase! Corre, piranha! Corre! Não, 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 não! Corre, corre, corre! Ele tá ali! Ó o bicho vindo! Ó o bicho vindo! Ó o bicho vindo, rapá! Ai, meu Deus! Ele tá atrás de mim! Ai, meu Deus! Corre! Calma! Não! Corre, corre, corre! Corre, arrombado! Corre! Vem pra cá! Vem pra cá! Não, não, não! Ele tá correndo! Olha o bicho vindo! Ai, meu Deus! Corre, corre, corre! Corre, seu roubado! Corre! Corre, desgraçado! Corre! Ai, meu Deus! Ele tá correndo! Corre! Entra! Não, não! Cuidado com o bicho! O que houve com o bicho? Eu caí? O que houve? O que tá acontecendo aqui? Ai, 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 ai! Se fodeu! E eu vou... Ai, caralho! Tu viu aquela merda ali? Meu Deus do céu! O diabo! Peguei dois, ó... Não, não, não! Corre! Fred, seu filha da puta! Corre, corre, corre! Ele tá aqui! Ele tá aqui, caralho! Ai, meu Deus! Ele tá correndo! Corre, corre, corre! Não, não, não! Corre! Corre! Calma aí, tem um negócio que pegar! Ai, corre, corre, corre! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ele tá atrás de mim! Ai, ai! Corre, 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 corre! Filha da puta! Vai, corre, criou o diabo! Corre, criou o diabo, seu desgraçado! Vai! Ai, meu Deus! Para, para, cara! Vai! Não! Corre, corre, corre! Corre, seu diabo! Corre, seu desgraçado! Corre! Ah, meu Deus! Ai! Os diabos! Tá... Tá... Tá fazendo soar na minha cabeça! Que que é isso? Meu Deus! Eu tô escutando o passo! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Abre a porta! O que... Que que tá acontecendo aqui, meu Deus? Ai, meu Deus! O diabo! Olha o bicho! Ai, meu Deus! Que porra é essa? Que que é isso? Que que é isso? Meu Deus! Ai! Ai, meu Deus! Merda! Eu tenho que achar essas porcarias? Ai, caralho! Que que foi isso? Meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Abre a porta! Você tá pálido? É pelo reflexo da Neve! Abre isso aqui, sei lá Ai meu Deus, olha ele aí Ai meu Deus, corre Vocês viram aquilo? Quero dizer o seguinte, tudo que você viu ali É pinto De travesti gay Vou descer aqui, vou descer aqui Aaaaaah Qual nível de Dá pra Jonas É de mais de 8 mil Eita, abriram pra mim aqui a porta do diabo Ih, tem um negócio aqui Galera Não tem coração com isso não, galera Tem não Aaaaaah A boneca do diabo Tem que ter mais boneca Ai, ai, cacete Ai meu Deus do céu, que que é isso aqui Ai meu Deus do céu Vai aparecer, eu tenho certeza Ai meu Deus Ai meu Deus do céu Vai Ai caralho, que que foi essa porra Meu Deus do céu Todo dia tem um Cagão Eu quero um buraco Que que tá acontecendo Ai meu chapa Ai caralho, que é você Ai meu Deus Olha o bicho Olha o barulho do bicho Olha o bicho Olha o bicho Ai meu Deus do céu Que que aconteceu Ai meu Deus do céu 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 Corre, 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 ele tá aí, ele tá, cadê? Eu não sei, eu não sei, ai meu Deus! Eu tinha pego quatro, cara, faltava um só. Ai meu Deus, agora não tem nenhum, logo de cara não tem nenhum, não tem nenhum, vocês querem me fuder? Ai meu Deus, ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui, sai Fred! Mas não, filho da puta! Interrompemos nossa programação para transmitir um pronunciamento da... Dava, Jonas! Galera, tá tentando não, chega. Eita caralho, que porra foi essa, diabo? Ai meu Deus, o capeta do diabo ali! Olha o diabo, olha o diabo, ai meu Deus! Sumiu, sumiu o diabo? Que porra de diabo esquisito pra cacete? Ai, eu não vou ler isso, né cara, eu tô gravando meu vídeo, pelo amor de Deus, né? Parar pra ler isso... Ai caralho, a mamada, puta que pariu! Ai diabo, é o bicho, é o bicho, é o bicho, é o bicho, corre! Corre meu bicho! Negão, sai negão! Ai meu Deus, o bicho! Ai, ai eu fugi, foge! Não, 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 corre, corre, seu irmão, corre! Corre, corre! Tu quer abrir, ele quer me matar! Ai o bicho, ó o bicho! Ai meu Deus! Se eu tivesse comunicado a polícia, isto nunca teria acontecido!